e bem vindos ao meu canal pessoal nesse vídeo vou mostrar pra vocês um app que eu encontrei na play store eu estava pesquisando sobre alguns aplicativos lá acaba encontrando esse app ele tem vários papéis de parede vou mostrar pra vocês aqui como ele funciona talvez algum de vocês já conheçam esse app é o background hd wallpaper vou deixar o link na descrição achei interessante pessoal que tem vários papéis de parede tema vamos lá aqui são os planos de fundo como eu falei pra vocês aqui só é está na categoria novo como vocês podem ver tem todo todas essas esses modelos no caso que estou usando esse daqui que é o planeta terra e é tem várias vários temas vários estilos como vocês podem ver aqui ó você pode selecionar a categoria tem desde frio destaque amor veículo paisagem design grau garoto garota resumo espaço animal texto azul pôr do sol e etc são vários esporte festival aqui você pode colocar ao vivo você levar os estilos também tem alguns que estão misturado com o da rodada outra categoria tem até dragon ball é muito legal viu pessoal até do cubo mágico aqui na categoria novo como já disse tem alguns que estão misturado tem uma diversidade imensa de papéis de parede e os mais quentes que tem um pouco diferente pouco são repetidos como vocês estão vendo repetiu de novo tigre ó mas eu achei muito legal até o astronauta esse carro porsche ó e aqui embaixo pessoal são os temas eu vou clicar aqui pra você ó você fecha a propaganda e aqui ele já te redireciona para vários temas tendo o galaxy s8 o galaxy s7 hello kitty vários temas aqui que vocês vão encontrar pessoal nesse aplicativo aqui no caso é loutin tá é o tema loutin como vocês podem ver lá em cima e no canto superior esquerdo é o teclado ele também mostra vários teclados para vocês lembrando que é na play store tá pessoal na google play para android então aqui você encontra diversos teclados o teclado do galaxy s8 repetir o galaxy s8 que agora tá na moda no galaxy s8 e é isso daí pessoal eu vou colocar aqui no plano de fundo eu vou colocar no categoria quentes eu vou selecionar um plano de fundo aqui deixa eu escolher um exemplo legal eu vou colocar aqui como um papel de parede aqui no meu smartphone para vocês darem uma olhada bom vou selecionar esse daqui ó que eu achei muito bonito vocês vão clicar aqui ó aqui você pode dar o like né compartilhar tudo mais um foco aqui é que você fica nessa bolinha azul com a setinha para baixo que no caso é o download você vai permitir porque a primeira vez que você vai estar no app e aqui já baixou aí simplesmente você clica mais uma vez é onde vai estar no seu smartphone você vai simplesmente voltar tudo aqui deixa eu apertar o botão home e já está o papel de parede já como é que ficou legal pessoal pessoal o vídeo era esse link para download na descrição peço que você comente o que você achou desse vídeo compartilhe com seus amigos nas redes sociais espero que tenham gostado do vídeo se gostou já deixe seu like aí se inscreva no canal e até o próximo vídeo falou se inscreva no canal ative o sino de para não perder os vídeos que são postados semanalmente aqui no canal